Perdão! Sim! Fique em pé! Sabe como é que você entrou? Você entrou assim! Meu Deus, sim! Saí de Deus sem poder, meu filho! Meu Deus, eu sou crente, criança! Eu sou crente, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair! Sua mãe manda você tomar banho e você diz, já fui ontem! Meu Deus, me saí de Deus sem poder, sim! Vem cá! Você não estuda! Você não estuda e fica reprovado! Que coisa feia, que coisa feia! Não vou provar mais, não, filho! Digo, Jesus! Jesus! Muda os joguinhos tudinhos de cacoal! Muda os joguinhos tudinhos de cacoal! Cadê os jogadores de GTA aí? Enquanto eu entendo! Você vai dar mal, rapaz! A gente vai mudar ou não vai? Vai mudar! Quem quer ajuda de Jesus aí pra se libertar?